Eu sou partido, é quem era de cima, vai nascer esse terreiro E vai ralar a luna para que eu levo E me santo demais, vem carinho meu Que me vai curar de coração partido Meu pai quebrava o outro, ele falou no metrô Ele tá agradecendo Meu pai era Francisco, é o nome dele Meu pai tinha dois, Shakira, Shakira, Shakira Meu pai tinha dois filhos, os dois filhos de Francisco Os dois filhos de Francisco tá aqui Um dos filhos dos Francisco vai casar O outro é casar Vai casar, tá controle, um maluco de rover, quatro Jaguars, cinco Ferrari, três aviões Shakira Ei, chê, dalha Colombia Ei, dalha Colombia Seca mais aqui! Seca mais aqui! Querendo te! Algando me... Tinga, laga, tinga, laga, tinga, laga, tinga! E crescer! Vamos começar! Já sei que não vem entrar! Todo o que foi, Eu beijo na boca! Cheguei, não deixe escapar! Tem que ter perdido! Nada pode ser igual! Minha hora é ser tranquila! Meu Deus! Falei na casa de minha vida! Estou aqui, querendo até Algando me... Conto se guardando... E entende! Estou indo! Desciéndome! Por mim! Para... 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 As cartas que escrevi! A problemação! Não! Não! O que que esses caras tão beberam que me deram até agora? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem zerinho, tá com esse negócio por quê? Não! É limbozinho pra gente! Eu só quero a tampa, cara! Eu só quero a tampa desse negócio aí, bicho! Sacanagem! Eu posso que eu escrevi! O problema é assim! Não dá, menina! Não dá, menina!